Bem pessoal, vamos continuar aí as nossas batalhas em VGC 2021 Série 11 aqui no canal usando esse time dessa vez de Ho-Ho e companhia, tá? Então o time aí de Tapu Lele, Choice e Scarf com 4 ataques temos um Sceptile de Psychic Seed, Energy Ball, Bulldoze, Screech e Protect, tá? Então é um set bem diferenciado, um Ho-Ho Weakness Policy com 3 ataques e Protect uma Feromosa de Speed Swap, Colt em Triple Axle e Close Combat um Glastrier Assault Vest com 4 ataques e um Dragapult com 3 ataques Protect e Life Orb aí é atacante físico, então esse é o time que vamos usar aí nos próximos dois episódios simbora caçar batalhas com o Gugu Ok, vamos jogar contra o Wyatt trazendo um time de Giratina, o normal mesmo, velho, e companhia Tem Cineror, tem Fini, tem Blasefa, Scizor e o outro ali que é o Zapdos, ok, ok, ok Ahm, contra Intimidates da vida Cara, o Dragapult é monstro, é monstro, é monstro Ele não toma, né, ele pode devolver o dano maior de todos aqui de Vorta Isso é muito bom Cara, dá pra trazer Dragapult mesmo Vou trazer Feromosa, vou trazer a Lele por conta de Terreno E por último Considerando os últimos Tô pensando em trazer o Glastrier, mas não sei se é bom Acho que melhor trazer o Ho-Ho mesmo, mano, deixar o Septyle de fora dela Então vou trazer esses quatro, vamos lá Contra esse time, bizarro, mano, é muito bulky Realmente, tirando o Blasefa e o Zapdos, que também não aguenta tanto assim É um time bem bulky, mano, bem bulky Foda que os dois Stabs do meu Dragapult ativam o Defiant dos Zapdos Tenho que tomar cuidado com isso Ativa Defiant aí, mano É que eu posso dar o Golpo Voador, qualquer coisa, né Ainda é super efetivo e aumenta a minha Speed E não ativa Defiant dos Zapdos Tô com a série Cinderor e Scizor Beleza Comecei a Dragapult e Feromosa Pode vir Fake Out Eu não queria gastar a D Primeira Cara, eu posso dar o Dragão do lado do Cinderor E tentar um Coaching com a Feromosa, mesmo ele podendo dar Fake Out Porque o Scizor não vai matar a Feromosa numa só Se sai o Coaching, o Golpe Dragão e o Cinderor ou fica muito baixo Ou morre Sendo que é Life Orb e mais um de ataque Vem o Fake Out Vem o Fake Out de boa Vem o Bullet Vai conseguir matar, mano Da hora que se eu tivesse entrado com a Lele, ele tinha cancelado os dois golpes Ele não tinha feito nada É tudo bem E mais um de ataque eu teria de fato matado o bicho Vai tudo bem Vou entrar de Ho-Ho Ho-Ho em campo Vou dar aqui O Fantasma Do lado do Scizor E vou dar o Brave Bird do lado do Cinderor Se entrar a Tapu Fini Ela entra tomando bastante dano E provavelmente ela entra do lado do Scizor ali Com medo do Golpe de Fogo Ele vai tirar o Cinderor no entanto Vai entrar a Fini no lugar Beleza Prevendo outro Golpe Dragão Provavelmente não Mas ele me dá o Scizor Isso que eu não entendo Só o Bullet Tem um Fantasma Tira muito dano do Scizor E dropa a defesa E a Fini vai tomar um Brave Bird na cabeça com a defesa abaixada O que é bom Ótimo, ótimo, ótimo Três mortos praticamente Vai faltar um Então vou dar aqui De novo O Fantasma Vou dar do lado da Fini E vou dar o Brave Bird de novo Só que do lado do Scizor Dessa vez Tira a Fini Entra em Cinderor Dá Intimidate no Roll Praticamente Vem outro Bullet Fantasma Sobrevive Que é chato Tudo bem Já era o Scizor Praticamente já era esse Neroi Vai faltar o último Que era quem? O Giratina É o Giratina É o Giratina mesmo Então entra Giratina Se Neroi em campo Eu vou dar aqui apenas o Phantom Force No Giratina E vou trocar você Pela minha Tato Lele Só pagar Regenerator Pra poder Recuperar meu ataque Porque eu tomei Intimidate Pedir o Fake Out E tudo mais Pode ser que você vai vir Fantasma ou não Não, não Que é isso Eu dei na Máquia de Giratina Pode ser que o Giratina Não vai morrer pra nada Nada, nada, nada Principalmente o Dinamax Pick Out no Vacu Dragapult saindo Hero Wind driblado Beleza, beleza, beleza Esse só o Dazzling mesmo E o golpe Daria pra tirar a Lele Voltar com o Ho-Ho Mano Acho que seria até melhor O Giratina vai poder atacar só um No entanto Ou ele mata a Lele ou ele mata o Dragapult Vai deixar o Dazzling me livrar do Sineror E dá dano no Giratina Vem o Phantom Force Dá mais um pouco de dano no Giratina Vem o Max Air String Vem o Max Air String Vem o Dragapult Vem o Dragapult Vem o Dazzling me livrar do Giratina Não era um golpe que eu tava esperando Nesse vídeo Então vem o Ho-Ho O Ho-Ho O Ho a Camp Trafing também Invocando o Terreno Vou dar aqui o Brave Bird no Giratina e o Dazzling A gente sabe que a Finny é Leftovers Giratina tá quase morto É o último turno do Giratina Poderia dar Protect? Poderia Mas ao mesmo tempo Eu quero me livrar desse bicho Pra sobrar só a Finny Se possível É claro É o War Wind Não creio que tenha sido o melhor bicho pra ele atacar Vai baixar o ataque do Ho-Vai Mas agora você tá por um Triss A Lele tá intacta Sendo mais rápida E dando Dazzling Que mata você Então agora eu só dou o Brave Bird do lado da Finny Dou o Dazzling Que acerta os dois O Giratina praticamente já era Agora o bicho que eu tenho que derrubar é a Finny Vem o Dazzling Já era o Giratina Vem o Brave Bird Já era Finny mesmo com ataque baixado E é Muito bom Muito bom Aí sim Aí sim Mesmo não fazendo nada com a Feromosa Porque eu realmente não esperava que ele fosse dar dois golpes de prioridade E eu tendo a Finny atrás Tendo a possível entrada Já acabou certando a Feromosa A Feromosa não fez nada Mas o resto do time Deu conta Vamos caçar mais uma Ok, vamos jogar contra o Felipe Trazendo um time bem bulky e lento Assim, de Speed Control Ele tem ou Air Slash do Togekiss Dando Dynamax Ou é na base do Trick Room do Necrozma E é isso Basicamente é isso Derrubar Lapras não vai ser trabalho fácil Cara, derrubar esses bichos não vai ser trabalho fácil Ponto Realmente é complicadinho Eu acho que é um jogo para o Ho-Ho mais companhia Dessa vez Realmente acho que é trabalho de Ho-Ho e companhia Dessa vez Podemos tentar Ho-Ho Acho que vou trazer Septa e Lele Dessa vez Vamos lá Traz esses quatro Septa Agora é hora de Ho-Ho e companhia se brincarem Talvez agora seja a hora Vamos ver Começar com Japi-Japa Vai ser Lapras Ok Feromosa Ho-Ho E é o que eu estava falando Vamos aqui de Full Power Full Power para cima dele Provavelmente fica lá para as paz Vai invocar os bagulhos Para poder Ficar mais Bulking Com o Golpo de Gelo Difícil vai ser derrubar Lapras Mas a gente tenta Já estou mirando direto no Togekiss Porque o Togekiss provavelmente dá o redirecionamento Provavelmente dá o redirecionamento Talvez o Co Ele não deu não Ele vai atacar Eu acho que o Togekiss aguenta Mas ainda assim Vamos ver Ele de fato aguenta Da Iono Ok Tem ressonância Na Feromosa Eclare o Scream Tudo mais Blá 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 Então a Scream Setada Eu quase dormindo Dois turnos de Dynamax Cara sinceramente Me livrar de Togekiss Me livrar de Togekiss E vou dar mais um Coaching no Gol Detect Coaching Flare Quisar quase morrer E o Geyser Na Peromosa Ai Lapras Falta que eu estou dormindo agora Deixuva está invocada Traz com você Vou tentar o Max Guard Porque é só para gastar mesmo E por enquanto Vou dar só o Protect Você Ele vai tirar o Togekiss Traz o Necrozma E só o Protect No Septyle Vai dar o ressonância Foi mirando no Septyle Beleza Todo mundo volta ao normal Vou dar aqui Apenas o Protect De novo Você faz o que mesmo O Scream Derruba a defesa Vou dar o Scream No Necrozma Felizmente dormindo estamos O Scream Freezy Dry E Trick Room E Trick Room Perundado Vou tentar aqui de novo Protect Vou tentar aqui de novo Protect Acordamos Protect Protect Dado Hydro Pampa Sensitive Strike Ok Chuva ainda em pé Quantos turnos ainda No entanto Último Último turno de Rain Siptyle vai por último Se eu deixar Eu vou dar só o Energy Ball Então na Lapras Vou tirar o Necrozma Vai entrar com o Togekiss Vai dar o Drop Up Que erra Vem o Sacred Fire Que erra Vem o Energy Ball Que acerta Dá o Tipe DMG Na Lapras E acaba aí A Chuva Beleza Chuva Acaba Dois turnos De Trick Room Vou dar só o Sacred Fire em você E vou trocar você Pela Lele Pra eu ter um terceiro Pokémon Ainda pra enfrentar o time dele Freeze Dry E on de novo Chatinho Mas tudo bem Eu sei que o de Fire já era Ah come on Aí é foda Aí você tá de tiração Realmente tá de tiração Tiração total 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 É incomplica demais as coisas Salvar o Togekiss Que era pra tá morto Vai entrar com o Necrozma Titar Ok Acceptar aqui Já vai morrer mesmo Parish Song Vem o Death and Gleam Vem o Death and Gleam Send E está no chão o Sceptile Beleza A hora da Bia acaba As dimensões voltam ao normal Vou entrar com o Voo Vou dar aqui apenas O Earthquake E o Death and Gleam Já era a Lapras Já era o Titar Sabemos quem são os últimos É o Necrozma O Togekiss Que era pra tá morto E é isso Então entra o Necrozma De vida cheia No entanto Podem dar o Trick Room E o Togekiss Beleza Vamos dar o nosso Sacred Fire No Necrozma E o Death and Gleam Que já mata o Togekiss E ainda que ele dê o Follow Me O que não vai acontecer Pode sair o Sacred Fire aqui Pode dar o Burn Necrozma Ajudar a gente muito Ah vai tomar no cu Aí também é demais Aí também é demais É demais É demais Zero velho Zero sorte Tá maluco Follow Me Mas né Sordidense Sacred Fire E só o Dazzling E já era Lely pro Barry Song Tricky Room Sordidense Antes de Strike Falta um Não sei qual é o último golpe dele Realmente não sei Quantos turnos de Tricky Room ainda faltam? Muitos né Três Não tem nem como Gastar esse tanto de turno Vai dar mais um Sordidense Se eu tivesse pego o Burn Se eu tivesse pego o ataque naquela hora Nem precisava nem ter pego o Burn Já seria de uma vantagem absurda E o Equinness Polacy Aí é foda Nem o Burn eu não peguei Sand acaba Basicamente eu preciso de toda sorte do mundo aqui Preciso de toda sorte do mundo Ele vai dar Sands to Strike Eu preciso dar mais um Protect aqui 50% 50% Óbvio que não E aí é GG Porque tá mais 6 Só tristeza Só tristeza nesse coração vazio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sem Burn Sem acertar golpe É tristeza demais Fazer o que? É a sorte que eu tenho nesse jogo Ai caramba É foda